Estamos em Cursi. Essa área foi ocupada pelos gentios por muitos séculos. Gentio significa não-judeu ou não-israelita. Então, não é surpresa que achemos aqui pessoas criando porcos quando Jesus atravessa o lago. A surpresa está quando Jesus diz para seus discípulos, vamos atravessar o lago. Por que eles devem pensar entre eles? Por que iriam para uma área de gentios, uma vez que os gibionitas vieram de lá e eles enganaram Josué? Nós não precisamos ser enganados. No outro lado do lago estava Decápolis, a área onde os pagãos viviam, onde acontecia a adoração pagã, onde os sacrifícios de porcos eram feitos aos deuses gregos. Parece que deuses e deusas gregas eram adoradas aqui. Nós temos evidência que a deusa fenícia Tanit foi adorada aqui. Os discípulos temiam estar ali porque essa é uma área proibida, uma área além dos limites que os judeus frequentavam, onde não havia comida judaica, onde iriam se misturar com pessoas que não tinham a mesma crença, pessoas impuras, pagãs. E esse pensamento aterrorizava os apóstolos. Essa área, então, predominantemente gentia, iria receber o impacto do ministério de Jesus e também do demônio pagão. Quando Jesus falou que eles atravessariam para o outro lado do lago, talvez eles pensassem que Jesus viria pregar para os gentios porque eles eram os únicos que viviam aqui. Jesus não esperava que eles viessem a Ele, e foi Ele quem os procurou. Eu acho que nós somos chamados a fazer o mesmo hoje. Às vezes pode parecer não confortável ou conveniente ir atrás daquelas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Ao contrário, nós precisamos sair e achar as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Esse foi um exemplo, e é um mandamento de Jesus para nós. A seguir, a primeira oportunidade deles testemunharem foi através de um homem endemoniado. E aí Legenda Adriana Zanotto